Olá, o vídeo de hoje vem ressaltar a importância do elogiar, da positividade. Então, o que acontece? Tem mentes que a gente só consegue acessar através do elogio. Às vezes, a gente fica criticando, falando o que não gosta, o que não está contente, e essa mente, essa pessoa, ela vai se fechando cada vez mais, e aí começa a ficar complicado os relacionamentos, a conversa. Então, o que acontece? É tão bom elogiar? Elogiar faz bem para quem faz o elogio e faz bem para quem recebe. E tem coisas que a gente só consegue acessar, mentes e relações e pessoas com o elogio. Porque, às vezes, é o elogiar, o elogiar de forma sincera. Todo mundo tem coisas positivas, também temos coisas negativas, mas vamos ver o que há de melhor no outro. Vamos elogiar mais, vamos dar essa positividade para essa mente. É tão bom você olhar para a pessoa e falar, nossa, que bonito isso que você fez, nossa, que legal essa ideia, que criativa essa forma de ver e de fazer. A pessoa já se sente de outra forma e ali você tem o acesso para uma melhor comunicação. Nesse momento, você até pode falar para ela, você poderia melhorar de tal forma. Ou, olha, você consegue fazer melhor aqui, você é capaz de fazer isso aqui ainda melhor. Vamos tentar de uma outra forma? Então, elogie mais você mesmo e as pessoas ao seu redor. E você vai ver como muita coisa vai mudar com esse ato de elogiar, de positivar a mente do outro e a nossa também. Então, tá aqui o recadinho do poder do elogio. Elogie mais. Essa foi a dica e o recado do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, Doutora Michelle Cunha no YouTube. Transforme sua vida com dicas de saúde e bem-estar. Viva bem e viva melhor. Entra lá no meu canal, curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!